Olá, o programa Vez do Consumidor de hoje vai falar sobre problemas com compras no final de ano. Será que eu posso trocar um presente com defeito ou até mesmo sem defeito? Quem vai tirar essas dúvidas é a chefe do Departamento Jurídico da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que é a nossa convidada de hoje, a advogada Carmen Fabrícia. Muito obrigada, Carmen, pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Esperamos esclarecer várias dúvidas dos consumidores goianos. E tem muita dúvida, viu, Carmen? Estamos à disposição. A comissão, eu estou à disposição para qualquer dúvida que venha a ser apresentada. Ok, obrigada. Bom, e também vamos falar de um projeto de lei que deu muito o que falar essa semana, de uma maneira positiva, um projeto que vai ajudar muito o consumidor. Quem é o autor dele está aqui comigo, né, divide a apresentação do programa, deputado Santana Gomes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Que projeto é esse, deputado? Primeiro, Luciana, esse programa nosso tem dado a oportunidade para que a gente, geralmente, o cidadão, quando a gente sai do programa, e às vezes a pessoa nos vê na rua, comece a fazer propostas. E esse projeto veio justamente de propostas que as pessoas começaram a reclamar. Nós buscamos ali, dentro da nossa comissão, o nosso departamento jurídico, e hoje nós tivemos a felicidade de trazer aqui a doutora Carmen, que é chefe do departamento jurídico da Comissão de Direito do Consumidor, e quem dá toda a atenção às propostas, aos projetos e às defesas do consumidor. A função desse projeto é justamente em relação ao estacionamento, que vamos abrir aqui um debate e acho que vai ser importante para o consumidor de uma maneira geral. Bom, e a Carmen também ajudou, né, na elaboração desse projeto. Do que ele se trata, doutora Carmen? É a proibição da cobrança de multa do estacionamento. Hoje, em alguns estabelecimentos do nosso estado, e até mesmo do país, mas voltando especificamente ao estado de Goiás, caso o consumidor adentre um estacionamento, ele recebe um ticket. Esse ticket pode ser que aconteça dele perder o ticket. Acho que todo mundo já perdeu, né? De uma vez ou outra. Eles trazem também, né? Não é obrigado a ficar com o ticket da bolsa, é claro. Também, né, doutora Carmen? Sim. Perde a gente não acha mais nunca. Perde, com certeza. E aí? E o que acontece? Eles procuram a administração do shopping, alegando que perderam, e muitas vezes são cobradas multas, multas até exorbitantes. Algumas de valor irrisório, mas muitas vezes exorbitantes. A ideia do projeto é justamente tornar claro o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, ele fala da cobrança, não especificamente da cobrança, mas ele trata das cláusulas abusivas, certo? E não traz claramente. Utilizando da falta de clareza do código, alguns estabelecimentos cobram essa multa. E a ideia é justamente tornar claro, proibir a cobrança da multa do consumidor. Em alguns casos eles cobram 12 horas de permanência, a pessoa ficou meia hora, uma hora tem que pagar 12 horas. Absurdo, isso é absurdo. Isso é considerado prática abusiva. Mas, eu penso... Considerado é ilegal e abusivo. Eu penso o seguinte, o empresário, às vezes, Luciana, e você, consumidor? Às vezes, o empresário, ele entende que quanto mais oportunidade de ganhar, de ter vantagem em relação ao consumidor, ele acha que está fazendo o direito dele. Mas, ele esquece que existem algumas normas, que hoje nós temos o Código de Consumidor, que é importante a pessoa procurar, porque também, Luciana, as pessoas não procuram, não querem saber dos seus direitos. Então, essa proposta é uma proposta que, às vezes, algumas pessoas procuravam a justiça. E nós não deixamos bem claro que isso aí, a pessoa imediatamente já pode chamar a polícia, que essa prática abusiva vai caber multas e vai caber também um processo de crime. Na minha concepção, isso é um crime. Quando você extrapola a lei, além de pagar a multa porque não está cumprindo a lei, ainda você pode deixar a pessoa constrangida. Eu acho que essa é a função do nosso programa. Evitar de procurar justiça e encher mais de processo. E o interessante, gente, dessa lei é que, além de proibir essa cobrança da multa por perda, ela faz com que o estabelecimento tenha controle da entrada do carro, da saída do carro, até da placa, né, deputado? Claro, claro. É importante. Ele é responsável, né? Ele é responsável e outra coisa, ele tem toda uma estrutura nas entradas dos estacionamentos. Todos os estacionamentos, você tem câmeras lá para filmar. Ele que tem, o empresário, a pessoa que oferece o seu serviço, ele tem que ter o controle. Ele tem que ter o controle. Olha, você utilizou isso e isso. É um absurdo. Ontem, uma repórter que estava nos entrevistando lá da TV Serra Dourada, ela fez um comentário interessante. Ela foi ao shopping só para buscar uma situação de cinco minutos. Ela desceu do carro, esqueceu o ticket, foi ao shopping, pegou a encomenda que ela deveria pegar. Quando ela voltou, ela esqueceu o ticket. O transtorno que deu. Ela não ficou 15 minutos dentro do shopping. E tem um tempo, né, para ficar. Exato. Ela não ficou dentro do tempo hábil. E ela teve que pagar o transtorno e teve que pagar as 12 horas. Ficou revoltada. Então, isso que, essa é a nossa proposta. Bom, e essa proposta está agradando muito a população, né, doutora Carmen? Ela, em que pé que está aqui na casa, para até virar lei mesmo? Ela está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Jean. Ela, possivelmente, vai entrar em votação já na quarta-feira da próxima semana. E, sendo aprovada, ela já segue para a votação em plenário, em primeira e segunda votação. O trâmite, após a aprovação na casa, segue para a Casa Civil e para a sanção do governador. Agora vai com o deputado. Será que vai ter algum problema, deputado, na aprovação dessa lei? Não é possível, né? Eu acho impossível. Porque os governantes, a função deles é governar para o povo. Não é para governar para segmentos. O povo é maioria. Eu tenho certeza absoluta que a casa é uma casa do povo. E a resposta é muito importante. E eu acredito que, com essa mobilização da mídia, que o povo, de uma maneira geral, sensibiliza todos nós. Inclusive, o governador, tenho certeza absoluta que irá sancionar essa lei. Tomara mesmo. Porque o que a gente vê, às vezes, deputado, é que quando se trata de grandes empresas, esses projetos têm dificuldade em passar. A gente já teve alguns problemas com estacionamentos de shoppings, principalmente. Eu acompanhei. Eu era vereador na época. Pois é. Os projetos, inclusive, eram os nossos na época. Mas nós entendemos até, porque geralmente a gente ganhava aqui e perdia no TCE. O problema é o seguinte, porque a discussão lá é o seguinte, que é um local privado. Mas de interesse público. Pois é, eles alegam isso, que o local é privado, eles têm custos para manter. Exatamente. Mas é de interesse público, né? Justamente. Mas essa discussão, eu tenho certeza que esse projeto será sancionado e os deputados estão todos sensíveis. E essa casa aqui, ela tem que ter... Eu falo muito, Luciana, que o projeto, todos os projetos de lei têm que vir do povo para a comunidade. Não é nós que temos que criar, não. Esse projeto foi criado no sentimento daqueles que se sentiam entiblezados. Então, acho que essa é a proposta. Bom, a gente não comentou aqui, mas um projeto também consta. A proibição, a doutora Carmen vai explicar melhor para a gente, de deixar crianças no carro, né, doutora? Como é que é que surge essa ideia? Na verdade, existe uma lei em vigência e nossa proposta é uma alteração dessa lei. Ela constava um artigo que tratava sobre a questão do esquecimento. Eu não sei se vocês se recordam daqueles casos de crianças que foram deixadas em veículos, que vieram a óbito por causa da exposição, né? Sim, claro, infelizmente. Até animais, né, gente, também, às vezes, deixam. Nós tornamos esse artigo um pouco mais claro e um pouco mais abrangente com a nossa proposta. Seria no sentido de não deixar nenhuma criança ou menor de idade desacompanhado de um responsável dentro do veículo. Não só pela questão do esquecimento, visando esses casos, mas também os casos de violência envolvendo menor de idade e crianças hoje em dia. Os sequestros e outros casos que a gente tem conhecimento, né, de tentar coibir essas situações. Então, o estabelecimento seria obrigado a informar. Caso em placas? Com placas? Quanto no ticket, como em placas. Muito bem. Gente, ó, inteligentíssimo o projeto. Queria parabenizar os dois e torcer para ser aprovado aí, já sancionado ainda esse ano, né? E nós vamos estar aqui, a primeira mão, acho que no nosso programa, a função dele é essa, a vez do consumidor. Mais um projeto que eu acho que o consumidor será o grande ganhador. Essa é, sim, a vez do consumidor. Bom, tá certo. Bom, gente, e chegando o final de ano, as pessoas compram mais, apesar da crise, as pessoas vão comprar um presentinho ou outro, né? E aí vem alguns problemas, devolução, produto com defeito, posso ou não trocar? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora. De qualquer lugar. O que antes era preciso ir até Brasília para resolver, agora está um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Programa Vez do Consumidor volta hoje com a entrevistada Carmen Fabrícia. Ela é a chefe do Departamento Jurídico da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Assembleia Legislativa. E nós preparamos para ela um povo fala cheio de dúvidas. Agora chega o final de ano, as pessoas compram um pouco mais e vêm alguns problemas, no caso de trocas, de mercadorias com defeito ou sem defeito, garantia. É mercadoria que não chega nunca, compra um armário e ele chega depois de três meses. Vamos ouvir o povo então, doutora Carmen? Vamos lá. Quanto tempo que uma fábrica tem de oferecer em termos de garantia? Pois é, doutora Carmen, está aí a dúvida da Simone. Dúvida de muita gente, né? Sobre o tempo de garantia. Colchão eu sei que é maior, né? Mas tem alguns produtos que menos tempo. Como é que fica nesse caso? Existem dois tipos de garantia, a garantia legal, prevista em código, e a garantia contratual. O fornecedor tem que entender que elas, o fornecedor e o consumidor tem que entender que elas são complementares. Então, a partir do momento que encerra a contratual, começa a contar a garantia legal. Doutora Carmen, mas todos esses tipos de garantias, você pode questionar na justiça. Toda garantia você pode questionar na justiça. Sim ou não? Sim. Isso é importante. Mesmo tendo assinado o contrato? Independente, você pode discutir na justiça, porque também, às vezes, essa garantia contratual, ele pode, o empresário pode tentar levar alguma vantagem. Eu acredito no seguinte, que ali, essas são algumas regras que existem na lei do consumidor, no direito do consumidor. Mas você pode discutir todas as regras na justiça. Essa era a minha preocupação. Então, ela já deu a resposta, então, para a dona Ana, né? Simone, dona Simone. Simone, dona Simone. A senhora percebeu aí que todas as dúvidas, ou a senhora procura o PROCON, ou questiona na justiça. De preferência o PROCON aqui da Assembleia, né? É claro que é o nosso, né? Tá certo. Bom, tem outra dúvida aqui da Eliane Silva. Ela é do LAR e é sobre tempo de entrega. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber quanto tempo que a loja leva para poder fazer a entrega do produto para mim. Quantos dias eu tenho para receber esse produto em casa? Tem umas que demoram, né? Demoram, tem umas que demoram. Alguns falam que é 24 horas, mas não existe isso. Demora demais. Os fornecedores, eles têm um prazo de entrega em média de 30 dias. Produtos mais acessíveis na loja, em estoque, em média 3, 4, 5 a 7 dias. Esse prazo é acordado com o consumidor. E é interessante lembrar que foi aprovado em 2016 agora uma lei que trata não só do tempo, mas também do horário e da data a ser entregue o produto. Põe na nota fiscal? Essa lei foi aqui? As duas de uma vez. Mas é na nota fiscal que ela põe, né? Sim, a lei, ela é de autoria da Assembleia Legislativa, ela foi aprovada em janeiro de 2016, para fixar, porque existiam muitos casos chegando ao PROCON e a Delegacia do Consumidor referente à entrega. A ideia partiu de um deputado da casa, firmando data e horário. Eles têm que seguir esse período. Luciana, eu fiz até o propósito como deputado, que estava havendo alguns crimes em relação a... Sabia que essas pessoas montadoras de algumas empresas se diz montador e chega na sua casa e se apresenta como montador e às vezes a empregada ou alguém que está lá não sabe nem se receber o produto. Então nós estamos buscando um projeto de lei para que as pessoas se identifiquem, entendeu? Que tenha relação com a empresa e que a empresa seria responsável. Porque se ele chegar lá e falar que, ah, eu sou o Zezinho, aí a empresa que tem que mandar, olha, vai o Pedro, o João, isso é importante também. Porque o cidadão comum, ele está à mercê dos oportunistas, dos malandros, dos bandidos. Então nós estamos criando esse projeto com essa função, que a pessoa se identifique e a empresa é responsável por quem vai lá na sua casa. Então acho que isso é importante também fazer essa dentro, aproveitar essa deixa. Claro. Bom, agora vamos ouvir a Tâmara Nascimento. Ela tem uma dúvida. Vamos ouvir a dúvida da Tâmara. Eu gostaria de saber se o lojista, ele pode cobrar a taxa mínima para passar o cartão de crédito ou de débito. Eu tenho essa dúvida. Tá aí. Dúvida da Tâmara. Eu também nessa dúvida. Tâmara, essa prática, ela é totalmente proibida. O fornecedor, ele não pode estipular, uma vez que ele aceita o pagamento em cartão, seja de débito ou crédito, ele não pode estipular um valor mínimo para o consumidor. Ele passa o valor, seja parcelado no cartão de crédito ou débito à vista e não pode transferir nenhum ônus disso para o consumidor. É diferente de uma pergunta que vai aparecer aqui sobre valor mínimo para usar o cartão, que também é uma dúvida, né? Nesse caso aqui, doutora Carmen, foi uma taxa para se usar o cartão, né? Que é diferente do que os cinco reais. Vamos supor, fiz um lanchinho de cinco reais, vou passar no débito. Ah, não. Esse valor não aceita, não. Já aconteceu. E é uma prática ilegal, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui as pessoas. Esse aqui é o Eli. Será que a empresa é obrigada a trocar um produto que não teve defeito? Mas eu queria trocar esse produto. Ela é obrigada a trocar ou não? Essa é uma dúvida muito constante do consumidor, a questão da troca. Nós temos muitas demandas disso na Comissão de Defesa do Consumidor. O que acontece? A troca do produto sem defeito, ela é uma faculdade do fornecedor. Ele não é obrigado a trocar. É importante que o consumidor entenda isso. Mesmo que o produto esteja com etiqueta, ele não é obrigado a trocar. Por exemplo, no caso de um tamanho que não serviu, uma cor que não serviu. Só que existe um detalhe a ser observado. Caso ele se proponha no ato da compra a efetuar a troca, aí ele passa a ser obrigado. Sob pena de descumprimento da oferta e isso causará ao estabelecimento penalidades. Então, nós orientamos que o consumidor, ao comprar, que ele solicite que seja anotado ou na etiqueta ou na nota fiscal que a empresa vai aceitar a troca. Porque aí ele está garantido que ele vai receber um produto, no caso, se a pessoa... No caso, por exemplo, de um presente, né? Que pode acontecer muito, né? Eu estou pensando aqui agora. Nós estamos agora chegando ao Natal, ao fim do ano, e as pessoas compram muito presente e transferem esse presente para alguma pessoa, para um amigo, para um parente, alguma maneira geral. Mas os empresários, o comércio de uma maneira geral, já tem aceitado. Eu acho que ele já vê isso assim como uma coisa natural. É a relação boa, né? Tem que ter uma relação boa, né? Sim. Logista, né? Assim, a grande maioria dos estabelecimentos, eles aceitam efetuar a troca justamente para manter um bom relacionamento com o cliente. Mas pode acontecer de algum estabelecimento se recusar. E ele está dentro do direito dele de recusar, se o produto não estiver com nenhum defeito. Então, a melhor forma de garantir que seja trocado o produto é que se estabeleça isso por escrito ou na etiqueta ou na nota fiscal ou em qualquer documento que seja entregue ao consumidor para que comprove a aceitação da empresa. Tá certo. E de preferência, não arranque a etiquetinha de troca, né? Sim, não aceito. Aquela ali é um documento. Tá certo. Bom, e agora um caso interessante. Sabe aquela comanda das boates que você recebe quando entra numa boate? Pois é, aconteceu com o Gustavo. Vamos ouvir a história dele. Bom, aí eu fui na boate Pink, na boate Pink, eu perdi o cartãozinho. Aí eles queriam cobrar um valor de 500 reais para mim. Aí eu não tive esse valor, eu tive que ligar para o meu pai para ele lá resolver. Aí eles cobraram o valor que eu consumi, 250 reais. Por que eles não precisavam desse transtorno todo, eu pagasse o que eu consumi e eles me liberassem? Aí o segurança não quis deixar eu sair e aconteceu vários problemas. Foi um transtorno? Foi. Pode fazer essa cobrança? Gustavo, consumidor, é justamente a mesma situação do ticket do estacionamento. Pois é, é parecido, né? É uma cobrança ilegal, não pode ocorrer. No caso dele, que ocorreu em uma boate, nesse horário o estabelecimento funciona à noite, claro, o PROCON vai estar fechado. Porque o que acontece? O consumidor, ele tem a possibilidade ou de registrar um boletim de ocorrência, porque isso é um crime, ou chamar o PROCON à fiscalização que vai autuar o estabelecimento no ato do ocorrido. Nesse caso dele, nós orientamos que seja registrado o boletim de ocorrência e logo em seguida, munido desse documento, se dirija a um PROCON com os documentos pessoais para registrar através de um processo administrativo e que seja cobrada essa multa. Ela pode ser, inclusive, restituída até em dobro. Mas, doutora Carmen, eu até conversei com esse rapaz, eles não deixaram ele sair da boate. Foi meio que um cárcere privado. Então, como é que ele vai até fazer... Cárcere privado é ótimo. Não deixaram ele sair da boate, deve estar. Foi meio que um cárcere privado. Não, não, enquanto não resolvesse, ele não sai. Ele teve que ligar para o pai e o pai foi. Então, assim, nesse caso, ele teria que pagar os 500 para depois fazer o boletim de ocorrência e tudo, né? Ele pagou? Porque eu vi, ele falou que gastou 250, né? Ele ligou para o pai, porque ele não pôde sair da boate. Ele me explicou o caso. Ele ficou preso na boate. Então, o pai teve que ir lá. É a hora que o pai foi, é que resolveu, mas falou que foi um transtorno, né? Um dor de cabeça. Desagradável, desagradável. Mas a pessoa, né? Que já não tem pai, mas alguém para resolver, acaba pagando para depois ir atrás dos direitos. Vai ter que ser... Na maioria dos casos, sim. Porque, como eu disse, no caso do estacionamento, ainda não é claro na lei a proibição. Bom, é. Aí, no caso, se respalde com documentos, né? Sim. Pega aqui a nota dos 500 reais. Exija, se você pagou a multa, exija do estabelecimento um comprovante do pagamento. E, munido disso, você pode procurar o PROCON. Caso a pessoa queira procurar a justiça, o órgão judiciário, nós orientamos que ele primeiro procure o PROCON para comprovar a boa-fé. Tá certo. Bom, vamos ouvir agora a Larissa. Larissa Martins também tem uma dúvida. Se, por exemplo, eu comprei um produto e, ao invés de trocar, eu quero a devolução do dinheiro. Se eu posso, se tem um prazo que eu posso estar pedindo essa devolução do dinheiro. A questão da devolução do dinheiro é... No caso do produto com defeito, existe, né? Após o período de 30 dias, se não for sanado o vício, existe a possibilidade da restituição do valor. No caso do produto sem defeito, existe a questão do arrependimento. Se o consumidor efetua a compra desse produto através da internet, telefone ou, em si, se ele realizou a compra fora do estabelecimento comercial, ele tem sete dias para o arrependimento e o cancelamento com a restituição do valor integral. Caso ele efetue a compra dentro do estabelecimento comercial, ele não teria o direito à restituição do valor. Em dinheiro, né? Em dinheiro. Ele teria como verificar, tentar em um acordo com o lojista, mas a restituição do valor, não. Ele poderia tentar uma troca do produto por um outro, né? Mas não, a restituição não. Tá vendo, Larissa? Aí, nesse caso, não pode, né? Porque, pelo que eu pensei com ela, foi na loja. Bom, vamos ouvir agora a opinião de uma lojista. Lojista também tem problema, não é só o consumidor, não, né? A gente também teve esse cuidado de ouvir os comerciantes. É a dona Zelita. Às vezes a gente compra a mercadoria do fornecedor atacadista e não chega o que você pediu, entendeu? O pedido não é igual o que foi te vendido. Qual o meu direito? Eu tenho como devolver? Porque eu já passei, eu já assinei uma promissória ou já fiz um contrato. Essa é a minha dúvida. Tá, e ela teve esse problema, ela até me falou, foram calças. Ela pediu boca skinny e veio calça com a boca normal. E ninguém quis comprar, ficou lá a mercadoria. Nesse caso, mesmo ela como fornecedora para o consumidor, ela também atuou como uma consumidora. Se você recebeu um produto diferente daquele que você adquiriu, você tem o direito à devolução do produto e à restituição do valor, ou à troca do produto por, à substituição do produto pelo produto que você efetuou a compra. Então ela tem o direito de trocar. Ah, doutora Carmen, eu quero fazer uma pergunta. Todas essas regras que a senhora está esclarecendo aqui, elas estão dentro daquele caderninho lá da Defesa do Consumidor? Daquele livrinho? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem, ele abrange a grande maioria... Não, isso é importante, não é? É. Porque também é importante, eu estava aqui pensando, Luciano, nós temos que fazer agora, nesse mês de novembro, um programa, acho que pode ser, nós dois vamos buscar aqui um programa, com os dez mandamentos do final de ano. Sim. O que você acha? É, não, é importante. Os cuidados que você deve ter, né? Exatamente, a gente criar os dez mandamentos para aquela compra de final de ano. E aí a gente pode escolher, conversar com a doutora Carmen no Procom, e a gente vai fazer esclarecimento. A função desse programa, desse próximo programa, seria só mais esclarecimento. Tá certo, não, e a sugestão está dada, então, vamos fazer. Bom, vamos continuar com o povo fala aqui? Tem muita dúvida, e talvez seja de interesse, assim, de todos, né? É da dona Regina, é aquela questão de cobrar um valor a mais quando fala que vai pagar no cartão. Vamos ouvir. Eu cheguei numa loja para comprar um produto, perguntei o preço, me falou. Aí eu falei assim, não, e avisa, você faz quanto? O valor é X. Não, eu vou passar no meu cartão. Eu vi o valor de dinheiro que eu tinha na bolsa, não dava, eu falei, não, vou passar no meu cartão. Não, com o cartão eu cobro uma taxa de 10% a mais. Falei, mas eu vou passar o cartão de débito, mesmo o cartão de débito eu cobro essa taxa de 10% a mais. Eu falei, mas por quê? Se o débito é creditado na hora. Que a lei, eu sei que a lei condiz que o valor, pode dar um desconto à vista, mas o valor X, tanto no cartão, quanto no débito, tem que ser o mesmo valor. E aí? Aí eu não levei o produto. Eu me senti lesada e eu optei por não levar. Em outro local eu comprei. E a sua dúvida qual que é para a advogada lá no estúdio responder? A minha dúvida é o seguinte, eles têm o direito de cobrar essa taxa, cobrar mais pela mercadoria se eu passar no cartão, principalmente nesses camelôs na 44, todas as lojas que você vai comprar ali, você for passar o cartão, o valor é diferenciado. Complicada a história, né? Aconteceu já comigo também, na hora de passar o cartão de débito, eu falo, não, aí já não tem um desconto. Pode fazer isso, doutora Carmen? Olha, o fornecedor, ele pode oferecer um preço diferenciado no sentido, no seguinte sentido. Ele oferece o preço à vista que vai ser pago no cartão também, esse mesmo valor, só que ele pode dar um desconto no valor à vista, pago em dinheiro. Agora, o que é necessário observar, que taxas para passar o cartão, não. Por exemplo, é muito comum, você vai num estabelecimento, às vezes pequeno, a pessoa cobra uma taxa de dois reais, um real para passar o cartão. Essa prática é totalmente vedada. O fornecedor, ele é o responsável por todo o ônus referente à administração do cartão. Se ele aceita a forma de pagamento de cartão, ele é responsável por isso, ele não pode repassar isso para o consumidor. E é muito parecido com a questão anterior do valor mínimo. Não é possível ao consumidor estipular. Uma vez aceita aquela forma de pagamento, ele tem que se adequar. Ele tem que oferecer preços de acordo para que ele possa usufruir daquele sistema de pagamento. Se ele optou pelo cartão, ele que arquece as despesas. Ele não pode responsabilizar o consumidor e nem repassar a ônus ao consumidor para executar um sistema de pagamento diferenciado. Inclusive, Luciano, sabe o que eu estive analisando aqui? Se ele optou pelo cartão, em primeiro lugar, ele está levando vantagem. Porque imagina você, se a pessoa vai pagar em espécie, tem hoje 15 clientes que vão pagar em espécie, ele vai ter 50 clientes e a maioria vai pagar com o cartão. Então, já está na vantagem. Porque ele fez a opção de uma oportunidade maior. Porque ele vai estar dando a oportunidade da escolha para o consumidor. Então, eu vejo que realmente ele não pode fazer essa discussão. Porque a opção foi dele. E ele já está entendendo que ele está levando vantagem. Porque é uma divulgação a mais. Porque o cartão também divulga ele. E até a questão da segurança também. Claro, claro. Principalmente os de rua. Eu acho que é importante essa discussão. Acho que isso é importante. Bom, a gente tem também uma dúvida sobre passagem aérea. Pode devolver depois da compra? Vamos ouvir. Se eu comprar uma passagem aérea e se eu não viajar, eu recebo meu dinheiro de volta? Tá aí. Recebe de volta? Existe uma situação a ser observada nesse caso. Tem que se verificar a forma como foi comprada essa passagem. Primeiro, no caso, se ela tiver sido comprada através da internet, é possível o direito de arrependimento. Os sete dias que está previsto no Código de Defesa do Consumidor também cabem para as passagens aéreas. Embora não seja um assunto muito pacífico e há a contestação no judiciário. Mas a grande maioria dos PROCONs hoje aceitam a questão dos sete dias de arrependimento. Só se for online, né? Só se for online. As passagens compradas em agências de viagem ou até mesmo no estabelecimento da própria empresa física, elas não caberiam esse direito de arrependimento. E também a questão da compra da passagem e o direito de receber o dinheiro de volta, independente de onde ele tenha comprado. Ele tem direito, sim, de receber, mas vai depender do período. Compras através da internet, direito de arrependimento, sete dias. 100%. 100%. Não pode ser cobrado nenhuma taxa do consumidor, nenhum outro valor. Fora desse prazo, ele tem o direito, mas a empresa vai ter o direito de cobrar uma taxa que seria a taxa, talvez, administrativa do procedimento. Ela não pode ultrapassar 50% do valor da passagem e ele tem que ser observado também a questão do prazo. Eles têm um prazo para devolver, eles não podem ultrapassar. Tem que ser um prazo acessível, um prazo... Prazo que dê para pagar, né? Que dê para pagar, sim. Bom, tá aí. Em média, 30 dias eles pedem. É, o ideal é não arrepender, né? Depois que decidiu viajar, viaja logo, né? Mas, às vezes, acontece algum imprevisto, né? A pessoa tem que cancelar. Olha, gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Carmen Fabrícia. Ela que é a chefe do Departamento Jurídico da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. esclarecer um monte de dúvida aqui. Tem mais. Vou guardar essas perguntas aqui para a próxima vez, né? Espero que a senhora retorne, né? Quer agradecer ela também, deputado? Eu quero, mais uma vez, dizer da importância desse programa. Quero aqui agradecer especialmente a você, Luciana, que é essa grande âncora de um programa tão importante como esse. Hoje nós viemos aqui trazer a doutora Carmen para falar sobre vários assuntos. Mas o mais importante é você. Você, consumidor, assista, acompanhe, dê sugestões. A Assembleia Legislativa tem uma comissão específica para dar apoio a você. E dizer que hoje eu fiquei, mais uma vez, muito feliz, porque tratamos vários assuntos que eu tenho certeza que um desses assuntos talvez seja o seu sentimento ou a sua preocupação. Acompanhe. Aqui na casa nós temos aqui o site da televisão. Nós temos aqui a Comissão de Direito e Consumidor. Nós temos aqui na Assembleia um PROCON. E temos aqui também a Defensoria Pública. Defensoria Pública também. Então, nós estamos nos preparando para dar uma resposta a você. E esse programa é a porta de entrada para todo cidadão que tem interesse, ou veja seus interesses de alguma maneira lesado. Muito obrigado, mais uma vez. Ok, eu que agradeço os dois. Doutora Carmen, pode procurar a comissão, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida, pode procurar a comissão de defesa. Nós estamos à disposição de todos os consumidores do nosso Estado. O nosso telefone é o 3221-3191. Nossa equipe jurídica está lá à disposição, os nossos técnicos também, para esclarecer as dúvidas. E caso o consumidor queira visitar a Assembleia, trazer a documentação do seu caso, que nós vamos estudar e encaminhar para o local apropriado, se for o caso de uma DECOM, ou o PROCON, ou até mesmo o Judiciário. Estamos todos à disposição dos consumidores. E resolve mesmo, viu gente? Orientação que mais tem aqui e também encaminhamento. Muito obrigada. E obrigada a você também, que está em casa pela audiência. e continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto